Olá galera, estou mostrando aqui mais um vídeo para vocês de megalodonte, galera, um dos tubarões, um tubarão maior que já existiu na terra, uma morrida muito forte e muito grande esse tubarão. Vamos ver, vamos ver, galera, como é esse tubarão. Então, bora para o vídeo. Galera, o megalodonte, né, galera, ele tem o tamanho, né, um pouco, é, como ele conseguia, né, ele tinha um tamanho de 20 metros, galera, né. E media, né, de média, né, de 14 a 18 metros, galera, é, sabe container, sabe container, que tem uns 6 metros, pensa nisso 3 vezes. Assim, ó, meio colocando aqui, 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 assim, ó, 3 containers. Esse era o tamanho do megalodonte, tá. E, galera, só para vocês saberem, né, os terrores dos mares agora, galera, é o, é, os terrores dos mares agora, galera, são o tubarão branco. E, galera, o megalodonte, ele é quase 3 vezes maior que um tubarão branco, quase 3 vezes maior, né, 3, quase, né, porque daria 21 metros, só que ele tem, hum, às vezes, né, ele tem 20 metros, ou seja, ele é um pouco menor, né. E, galera, o que temos aqui, tá, a boca dele de largura, galera, sabe, sua mãe, seus pais, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu cachorro, seu gato, seu primo, sua prima. Então, cabia na boca dele, 3 metros de largura. Eu não sei se cabia a todas essas pessoas, mas cabia bastante pessoa, ou seja, né, se existisse pessoa lá, quando ele vivia, né, porque ele viveu, acho que uns 200 milhão de anos atrás, né, Então, se fosse, tivesse pessoa lá, ia me amar, tinha assim, não sei, quebrava a pessoa, né. Mas, né, tem outra coisa. É, o tamanho, né, do dente dele, galera, é muito, mas muito, mas muito grande. É de 18 centímetros É grande, galera Ah, ele tem um dente, né, galera? Ele não vai morder com um dente assim, né? Como ele vai morder assim com um dente só? Não tem como, né? Morder com um dente Aí ele se vira mais fraco da terra, né? Porque os tubarões brancos, ele venceria, né? Tem um dente só que... Um dente é grande, né? Mas só um dente Galera, esse tubarão tinha 275 dentes, né? Acho que é mais ou menos esse número, né? Mais ou menos 275, 276, 277, né? E galera, ele tem 5 fileiras 5, 5 fileiras, galera 5 E isso não era pouco não, galera Tá? Você que tá curioso aí, né? Sabe o tiranossauro Rex, né? Ele tinha uma mordida de 6 toneladas Agora, o bicho mais forte, que dá uma mordida mais forte, galera É o Alligator... Peraí, vamos ver aqui O Alligator do Mississippi, né? Ele tem uma mordida de 970 quilos De 970, né? E... Né? Sabe? Então... E qual é a mordida do Megalodonte? Deixe nos comentários Não pula o vídeo, tá? Tô de olho se vocês pudarem lá no vídeo Não tô de olho, mas... Não pula Vai se roubar, galera Roubar Né? E galera, não pula o vídeo Então, quantas toneladas... Né? Já vou deixar uma dica, né? Que é tonelada, tá bem claro Né? Quantas toneladas você acha que o, né? O Megalodonte tem de força? O... Morri! Sério Galera, a mordida é muito forte É muito mesmo É 18 toneladas, galera Né? Então Isso é muito grande Muito grande a mordida dele, né galera? Né? 18 quilos, né? 18... Não, 18 quilos o quê? Não, não é 18 toneladas, na verdade É E galera É 18 vezes Mais forte do que o alligator do Mississippi Um pouco Um pouco às vezes Um pouco mais Né? Porque ele tem 965 Ainda tem 35 aí, né? Vai subir 35, 35 Ainda vai voltar um pouquinho mais, né? De vez Mas galera Esse Foi o vídeo Sobre O Megalodonte Que você não tá querendo saber de versos de animal Que tá querendo saber de astroquinomia Tá querendo saber do Megalodonte Tá querendo saber de mar mesmo Então Esse foi o vídeo, galera Pra você que quer Quer saber Sobre o Megalodonte Até mais Tchau, 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 tchau Tchau